Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu tô aqui descabelado, que hoje vai ser a segunda pesca aqui dos abeudos. Não só dos abeudos, tô aqui que me atrai de pesca, danado. Viemos trazer a família pra pescar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Lagoa Itatiaia, dentro da cidade. Hoje veio o Michel, veio a esposa, veio o pai dele, veio a minha esposa, minha filha, vou mostrar o povo pra vocês aqui. Coitado, pessoal, né? Nós viemos aqui, o povo deve estar tudo rindo, né, filho? Aqui, se eu mostrar pra vocês na lagoa, tem bastante gente pescando já. Mas nós viemos com as varinhas de bambu, o pai do Michel queria trazer até a traia de pesca dele, profissional, velho. Tamo descendo as paradas aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui, danado meu povo aí. Patroa, e aí, amor? O Michel, ó, o Michel tá de chapéu, filho, esse guri aqui é pescador demais, ó, filho. Tá de chapada, mas foi bom, graças a Deus. Preparando a traia, não? Nossa, assim, ó o pai do Michel ali preparando a traia dele. Ó lá. Cadê? Tá de pronta. Diga, velho, diga. O que que é isso aqui? Dos peixes. De comida, de peixe? Ah, tá. Você trouxe? A Lana trouxe também. É isso aqui? Aqui, ó, o povo tá preparando as varas. Não, mas ela tá travando ali, parece, ó. É doido. Vou preparar meu kit e já vim. Tchau, obrigado. Então, moçada, eu tô procurando o pessoal que tá pescando aqui. Michel, o pai dele, trouxe uma varinha de bambu. Uma cervejinha. Senão não tem graça, né? Vamos lá. Achou, hein? Eu tô com uma isca aqui desde quando eu fui pescar lá no Pantanal, em 2005. Tá aqui, ó. Faz ano, hein? Tive que trazer um querosene aqui porque não dá, né? Vocês não... Ô, foi, mano. Tá quente. Ah, meu, eu tenho muita inveja. Vamos lá pegar pra... Vai pegar uma cervejinha? Tem duas lá ainda. Mata aqui, mata aqui, ó. Na garrafinha. Pega na garrafa aqui, ó. Não, agora não. Agora não. Foi? Não, não. Ó aqui, ó. Sem brincadeira. Olha essa isca minha aqui, ó. Quantos anos tá aqui, você acha? Meu Deus. Você acha que alguma coisa vai brincar aqui? Tá sem chumbada, inclusive. Enquanto isso, eu tomo uma cervejinha aqui, não tenho preguiça. Uma estelinha dessa aqui. Faz mal a ninguém. Deixa eu arrumar aqui um pedacinho de fígado, que o fígado é certeza. É. O fígado é certeza. Ué, tá duro, virou um... Virou um cimento isso aqui, Fih. Se eu fosse peixe, eu não ia querer comer, não. Mas vamos lá. Se eu fosse peixe, eu ia gostar de salsicha. É, eu também, pô. Mas no cachorro quente, né? Aqui, ó, ele não entra direito. Aí, se ele morde, ela já... Já solta, mas vamos lá. Vamos pegar o primeiro peixe, que isso vai mostrar pra vocês, gurizada. Como que faz? Porque aqui o pai é pescador. Olha lá, bem dentro da boca da tilápia. Vamos ver mesmo se é bom, né? Vamos ver. Olha. Opa, opa. Olha lá. Olha o jeito que eu peguei. Eu não sei querer. Não pode isso. Dá uma olhada aqui. Tá filmando aqui ainda? Tá filmando? Tá filmando. Gente, olha o jeito que eu peguei o coitado da tilápia. Conheça uma anzola do tamanho dela, gente. Que dó. Dura que essa aqui, ela não vai sobreviver, não, velho. Ela vai sobreviver do Braille. Puxa vida, tilapinha. Como que você fez isso, cara? Olha aí. Ela tava passando ali, cara. Será que tem? Como que eu tirasse? Sem querer. Não tem nem como tirar você daqui sem a gente matar, bicho. Aí saiu todas as tripas dela. Oh, tadinha. Mas é isso aí, gurizada. Vamos tentar pegar uma tilapinha maior aqui pra vocês. Mas eu fui o primeiro, hein? Mentir que essa é a primeira? É nóis. Mas não vale. Aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui perto. Ali, ó. Na ponta da vara. Olha lá. É lebice selvagem, velho. Isso aí você pode pôr lá no seu lago, lá, que? Seu aquário lá, que? Aqui dá pra não passar, velho. Vim fazer um tempinho de perito. Pior, hein? Vamos levar uns lebice. Porque o lebice selvagem, ele é mais resistente do que o lebice que a gente compra, né? O que a gente compra, se passar de uma semana, dificilmente ele morre. Mas dificilmente ele chega uma semana. Tem todo esse porém. Eu vou pegar a faquinha ali pra lá. Pegar a minhoca. Vou lá pegar a minhoca. Vou pegar a faquinha e a caixinha de pesca ali pra mim. Bom, gurizada. Agora nós estamos com a minhoquinha aqui. Ó, agora sem se reclamar. Ó, vamos ver se as tilapas vão ficar com gosto agora. Agora vamos ver se vão gostar de minhoca, né? Pequenininha só. Ah, vai pegando. Tenta pegar aí. Ah, fi, respeita. E aí. E olha o tamanho do ozol que eu tô pegando, meu irmão. Não pegou nem dentro, não cabe nem dentro da boca dela. Pegou por baixo. Gente, quando eu falo pra vocês que quando o pescador é pescador... Não dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Onde que entrou aqui o anzol? Não pegou nem dentro da boca. Porque não cabia. O que, fi? Tocou na are. Tocou na are. Fim, na tilapia não tem erro não, velho. Facinho demais, né? Olha lá. Mais? Mais uma. Mais uma. Tá já na frente, já, né? Não, tá empatado. Duas a duas. Eu peguei uma pelo meio e uma pelo queixo. Pelo meio lá não vale. Valeu, pô. Se não fosse a técnica da física... Pegou. Tomou. Essa aí, tá? Aí, empatou, hein? Aí, lascou, hein? Aí, o dono da lagoa jogou. Ó, o dono da lagoa, esse cara aqui, ó. Esse é o dono da lagoa. Ó, ó. E aí, tomou. Aí, ó. Tão ruim, né? Foi gol de quem? Foi gol de alguém, mas... Nós estamos concentrados aqui em outra... Gol do Inter Nacional. Que delícia, Inter campeão. Inter pode ser campeão. E campeão tu é aqui. Palmeirense, né? Hã? Palmeirense, pô. Você é Palmeirense? Palmeirense. Ah, ah, ah. Quer ir lá. Aí, ó. O dono da lagoa. O dono da lagoa. Não dá pra gente brincar. Não, mas os meus até agora foram mais difíceis. É, pega pela coluna. Até agora ninguém pegou o peixe pela coluna, pela boca, pelo lado de fora, ao contrário. Ó. Olha lá, ó. E essa aí é a maior de todas até agora, hein? Essa é a maior de todas, viu? Lá, deu dois centímetros e meio. Essa foi a maior. Ó. É o dono, Inter. Focou na ré. Bravo. Tem que soltar assim, né? Igual os pescadores de português. É. Mais um, hein? Pô, agora os caras tiraram o dedo, hein? Já que insiste. Ó, mais um, hein? Ó. Caramba, hein? É, vai escuririnho. Aí, aí ganhou. Aí ganhou de nós. Acho que essa é a maior, né? Não? Vamos ver o tamanho da bichinha. Mostra aí o tamanho da bichona. Não ganhou nem tempo, ó. Ó. Ih, olha lá. Olha. Aquela ali era grande, Cri. Passou de três centímetros aqui pra nós. Vamos pra décima. Vamos pra décima. Atenção, atenção, senhores passageiros. Ó. Ó o tamanho dos peixes. Ah, não. Não dá, né? Agora, agora eu peguei um grande, hein? Ó. É, o peixe é um azul. Não aparece nem na filmagem. Olha quem chegou. É, o peixe é um azul. Olha, papaizão. Ó o peixinho. Quer ver o peixinho? Segura o peixinho, papai. Olá. Ó o tamanho do peixinho. Bom, tranquilo? É quase o tamanho da mãozinha dela. Isso. E aí, doutor? Bom? Quer pegar o peixinho? Ó. E aí, Willian? E aí, Sá, tudo bem? Ó o peixinho aí, Maria. Pegou o peixinho? Pegou agora e vai pra dentro da água, né? Porque ele tem que... Ó, vai cair, papai. Cuidado. Agora ele tem que mergulhar na água, né? Que ele não pode ficar fora d'água. Nossa, olha o tamanho do lago. Olha o tamanho dos peixinhos. Olha o tamanho ali que eu tô enxergando. Olha aqui, papai. Porque aí é perigoso você cair aí. Ó o tamanho de peixinho aqui, ó. Olha o tamanhinho. Conseguiu pegar alguma coisa? Uhum. Uhum. Conseguiu? Tudo pequenininho. Bem dá pra ver os peixes tão pequenos. Ai, gurizada. A maior tilápia veio, ó. Veio na minha mão. Olha aqui. Olha o anzol quase não entrou na boca dela. Tão grande que é. Ai, meu Deus. Não, mas é a maior, filha. Fala aí. Vamos ver o tamanho. Maior tilápia, filha, ó. Vai, filha. Você é louco. Registrei meu maior peixe. Maior peixe de hoje. Agora animei, hein? Tava desanimado? Opa, 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 opa. Ah, mais um aqui, ó. Maiorzinha. Vai, pai. Cadê seu pai agora? Fala pra ele. Essa aqui, ó. Dá medida. Olha, cara, que tilápia estranha, velho. Colorida. Olha a cor dela, velho. Amarelona. Mas lá em casa não fica assim, não, velho. Ó, calma aí, velho. Calma aí, velho. Não quero fazer embolar. Calma, filha. Calma. Essa aí, essa é a maior, essa é a maior. Essa é a maior. Essa é a maior toda, hein? Você tá doido. E aí, Valzinho? Essa tilápia aí tem que medir ela. Tem que medir ela. Vamos medir ela pra ver se dá. Vamos ver se dá mais aqui. Vamos ver. Essa aqui dá nem na medida, hein? Pode levar. Pode levar. Você é louco. O maior peixe do dia é esse aí. Tá igual os caras. Olha, ó. Só que não é uma bala, filha. O pescador aí tá bom, hein?